Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Constantino trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Brasilzão que o negócio tá feio, né pessoal? Não tô em casa, né? Como vocês podem perceber mas vou trazer esse cortezinho aí pra vocês, beleza? Deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder tá dando essa ajudinha aí, eu vou agradecer muito não esqueça de ao final do vídeo deixar também o seu comentário vamos lá ver o que que tem da turma aí, da canhotinha, né? que já são mais de 400, não, né? Mais de 300, ou dá mais de 300 dias aí fazendo uma cagadinha atrás da outra e com isso a gente vai acabar pagando toda essa conta aí o amor venceu, o ódio foi superado e derrotado e o que tá acontecendo? Lula não ia proteger os enomames, as mulheres, as minorias, os gays, os negros parece que tá todo mundo pior, né? as pessoas vão acabar descobrindo mais a esquerda que a direita é a única capaz de entregar resultados concretos pra todos Bolsonaro não era o terror das minorias nem das mulheres era alguém que com as suas políticas públicas mais racionais de enfrentamento ao crime, por exemplo estava reduzindo as taxas de criminalidade pra todo mundo pra todo mundo mas é difícil enfiar isso na cabeça de esquerdista de artista, então, nem se fala, né? os artistas têm 15 bilhões de motivos pra não criticar mais o Lula eu já mostrei aqui na live essa semana o gráfico da Lei Rouanet o Lula falando agora nenhum artista vai poder reclamar claro ele tá comprando todo mundo que tá à venda, né? o que esperar do show em conjunto de Caetano Veloso e Maria Bethânia? os irmãos farão shows pelas cidades ora, o que esperar? além da propaganda do regime bandeiras da Palestina e gritos sem anestia performances decadentes como diz meu amigo Flávio Gordo qual foi o último sucesso do Caetano Veloso? tem o que? 50 anos de idade? eu não era nascido eu não era nascido quando Caetano Veloso produziu alguma coisa decente o pessoal vive disso da estética da narrativa da postura de eterno rebelde contra a tirania apoiando Maduro Fidel Castro e companhia é tão é tão cafona acima de tudo é brega ser um artista decadente de esquerda é ser cafone brega Caetano Veloso é brega tinha mais uma pauta de artista não tinha, não? o que que acontece StreamYard? com quem eu reclamo? com quem eu reclamo no StreamYard? porque as coisas apagam olha lá sabia que tinha mais artista ainda bem que eu tenho boa memória não, esse já é o que eu mostrei tem mais um de artista aqui, olha aqui coisa chata fica comendo as minhas postagens sozinho olha lá Margareth Menezes fechou shows bancados com verba pública depois que já era ministra e ela, claro nega conflito de interesse porque na cabeça de petista não existe conflito de interesse nenhum em você se dar bem à custa dos outros da marra com recurso público para eles não existe res pública coisa pública existe apenas coisa nostra o Estado é visto como um puxadinho da tribo da patota da claque da máfia do Dendê e companhia então está tudo em casa está tudo em casa agora eles estão em polvorosa com a chegada de Nicolas Ferreira o deputado mais votado nas últimas eleições na comissão de educação da Câmara por quê? porque eles da esquerda entendem a importância da guerra cultural a direita só agora está se dando conta durante décadas isso foi monopólio da esquerda que aparelhou tudo colocou um marxista plagiador meio demente cá entre nós e que não dizia nada com nada e só as pessoas meio bobonas ficavam nossa como ele é sábio não entendi porra nenhuma o que ele disse porque ele não disse porra nenhuma é meio Lacan sabe? era o Paulo Freire tem um vídeo meu pode procurar no Google no YouTube rebatendo Paulo Freire com Paulo Freire eu leio Paulo Freire e ninguém entende nada porque não é pra entender nada o rei tá nu é o conto do Christopher Anderson sou onde não estou onde não estou estaria não estando portanto estou não estando aí todo mundo uau gênio não embusteiro são coisas diferentes picareta o picareta marxista levou marxismo pra dentro de sala de aula oprimidos e opressores pra tudo que é canto e virou celebridade então a esquerda olha com muito carinho pra educação pro ensino público e privado porque eles vão doutrinar os futuros professores da sua escolinha que custa 15 mil reais por mês e você acha que tá bombando o seu filho tá protegido aprendendo empreendedorismo estilo Paulo Jorge Paulo Lema e ele tá lá aprendendo ideologia o Hulk e a fazer o L e a defender o Ramaz então meus amigos eles ficaram em polvorosa Glaze culpa Arthur Lira por escolha irresponsável escolha irresponsável eles não toleram eles não toleram a democracia o PLL não é o maior partido elegeu ou não elegeu uma bancada enorme tem ou não tem o direito lá ao Rodízio e a escolher e não pode escolher alguém que represente uma visão mais conservadora da sociedade repito Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado soma todos do PSOL não dá ele e eles querem o PSOL cuidando da educação da comissão de educação eles não respeitam a democracia eles não tem nenhum apreço pelo povo e pela participação popular nessas pautas é por isso que os governistas escalaram uma tropa de choque para tentar neutralizar Nicolas Ferreira na comissão de educação está aí a figura que vai rivalizar com a Nicole dependendo do dia dependendo do dia o Nicolas pode estar sentindo Nicole e eu quero ver a turma do PSOL debochar ou denunciar uma coisa dessas é ou não é um sentimento porque a gente tem que achar que aquele outro ali é mulher tá bom olha só quando a esquerda quando a esquerda faz o trabalho por nós de forma involuntária é o máximo olha o Tarsísio Mota exatamente corroborando com o nosso ponto sou o professor com 30 anos de sala de aula fui dirigente do sindicato dos profissionais de educação visitei centenas de escolas municipais como vereador e o currículo do Nicolas exato alguém que sabe que é importante combater uma figura como essa doutrinando nossos filhos ah o Nicolas é mal educado tem bom uso da língua portuguesa tem valores morais decentes até porque foi criado na periferia com o cristianismo como base não com o psolismo o marxismo o petismo como base podia estar defendendo traficantes podia estar defendendo a lógica do assalto está defendendo a família e a pátria vejam só e é por isso que a esquerda odeia ele e é por isso que é tão importante colocá-lo lá ainda na questão da guerra cultural olha que interessante CNJ defende modelo de banca de análise racial segundo o órgão do judiciário comissões são complementares à política de reserva de vagas não era preciso ser um gênio um profeta nem Sherlock Holmes para saber que ao criar cotas raciais que vai fomentar privilégios para quem se disser de minoria racial e o critério ser a autodeclaração não era preciso ser gênio profeta ou Sherlock Holmes para saber onde isso ia acabar na criação do tribunal racial no país Hitler está festejando lá do inferno e todos os que aplaudiram o movimento racial e as cotas raciais no país são cúmplices teremos no Brasil agora um tribunal racial com uma banca que vai pegar um folder degradê e analisar um a um passa não passa mulatinho branco demais mulatinho mais escurinho beleza privilégio mulatinho branco sai fora que beleza que país legal o sonho de Martin Luther King se realizando só que não e isso num país mestiço que nunca teve esse iso nunca teve a segregação oficial legal lei Jim Crow nunca teve 40% se diz pardo ou seja não me vem com escolha binária negro ou branco eu não sou preto nem branco eu sou mulato sou misturado é triste o que está acontecendo bom vamos falar um pouquinho de Estados Unidos nós tivemos nessa quinta-feira o State of the Union que pra mim já é um troço meio caído é quando o presidente dos Estados Unidos é tratado como monarca absolutista ele chega no congresso como uma estrela com tapete vermelho pra falar e todos os parlamentares meio que abaixam a cabeça pra ouvir o presidente é uma doença do hiperpresidencialismo americano que me desagrada mas ontem em particular foi muito ruim foi o pior como disse o próprio Trump e foi tema já da minha coluna na Gazeta do Povo então eu não vou me ater muito a isso só vou dizer o seguinte como o Joe Biden está com um grande ischo de idade e o problema cognitivo leia-se a senilidade que essa idade está produzindo ele precisou mostrar energia em excesso e o resultado foi os primeiros 30 minutos um discurso raivoso que começa falando da Ucrânia como está o estado da união nos Estados Unidos a Ucrânia o Putin e a união da América presidente ficou em segundo plano logo depois emendou com aborto mencionou casos de mulheres que tiveram que sair de um estado pra outro pra fazer o tratamento desejável matar o bebê em gestação boa sorte ao acender vela pros movimentos feministas pra unir a nação que com certeza não está unida quanto a pauta de liberar geral o aborto bom pessoal é isso aí vou ficando por aqui não saia do vídeo sem deixar o seu like o seu comentário se vocês gostaram do corte do consta vou estar trazendo mais pra vocês durante o final de semana que é onde geralmente tem uns cortes dele melhor meu áudio deve estar ruim deve estar tudo ruim aqui mas tentando aí né pessoal trazer um cortezinho pra vocês beleza o importante mesmo é o vídeo da fala do jornalista tá saindo bem porque eu não sei falar nada né pessoal só estou aqui cumprindo a regra aí da comunidade do YouTube multidão ovaciona Bolsonaro em encontro do PL em igreja de Salvador e também teve o o pessoal do MST tentou atrapalhar a chegada do Bolsonaro mas eu queria entender gente porque que eles querem atrapalhar estão com medo de que o homem tá inelegível o homem nem elegível é mais e tem gente tentando ainda atrapalhar mas atrapalhar o que estão com medo de que foram lá tentar atrapalhar ele a mando de quem porque tem que ter um mandante né tem que ter um mandante pra isso daí pra não deixar o homem andar pra tentar sacanear ele onde ele for é alguém tá por trás disso e se tem alguém por trás disso alguém está com medo de alguma coisa mas com medo de que se os caras já colocaram o homem inelegível estão tentando prender ele sem motivo né motivo não existe mas eles acham motivo eles inventam algum motivo pra tentar prender esse cidadão aí que é o cara mais amado do Brasil ah mas por que o que que ele fez ele tentou fazer muita coisa é o povo viu que ele tentou fazer muita coisa mas muitas decisões lá daquele que dá uma canetada lá sabe né ele ia lá dava uma canetada e não deixava o homem fazer porque ele percebeu não se esse cara fazer isso aí se a gente deixar ele fazer isso daí era coisa que iria beneficiar o povo né só que os idiotializados lá não enxergavam isso ou não passava naquele canal lá pra eles verem o que que o que o amado deles estavam tentando fazer né tudo que era pra beneficiar o povo ele ia lá metia a caneta aí e tentava anular mas mesmo assim o Bolsonaro fez muita coisa boa é para o país só que não foi televisionado não foi divulgado né ninguém conseguiu ver sem falar que ele abriu os olhos do povo né o único presidente em todo o tempo todos os presidentes entre todos os presidentes que baixou impostos o único que baixou o imposto cortou ICMS tentou cortar desafiou todos os governadores em retirar o ICMS do combustível ele desafiou todos só que a maioria a massa esmagadora não quis né é por essas e outras que esse homem onde vai ele é ovacionado e a esquerda pira né pira pica doidinha tentaram achar aí muita coisa só que não acharam nada ele falou não não é possível que esse homem é tão correto assim vasculhar o vasculhar não a gente vai ter que inventar aqui então o crime para prender ele é o que estão tentando fazer fico por aqui não saia do vídeo sem deixar o like se ainda não for inscrito ajuda a gente aí beleza beleza